Olá, saudações arcanas a todas e todos. Como estão? Tudo bem? Meu nome é Adílio e eu estou passando aqui para dar mais uma dica de uma obra para vocês, dessa vez do seu Sabedoria Arcana, e que vocês podem conferir não apenas no nosso site www.sabedoriaarcana.com.br. Então a obra é essa aqui, Introdução ao Pensamento de São Martins de Jacobo M., que no caso é uma edição minha, e que tem apenas objetivo, já está na quarta edição, o livro lançado em 2010, já me doutor de editor algumas vezes, agora está com a gente, já há algum tempo, na verdade, e que é só para fazer uma introdução ao pensamento do teósofo, filósofo, como queiram, o Iscola de São Martins, e a sua filosofia daí originada, o martinismo, e assim como também, em uma segunda parte do livro, falar um pouco do Jacobo M., que é um dos pensadores que influenciam o São Martins, um personagem importante do século XVIII, do período do iluminismo, e que de uma certa maneira passa por várias tradições, e que vive bem aquele momento pré e pós-revolução francesa, e deixa um legado para a posteridade dentro do seu pensamento místico, filosófico, que hoje é denominado de martinismo, e que se reflete em algumas tradições. De uma certa maneira, ele recebe uma grande influência do Jacobo M., esse pensador alemão, onde hoje é Alemanha, e que é considerado um nato filósofo, estudado por vários estudiosos que pensam na Academia da Filosofia sobre os pensadores alemães, anteriores, inclusive, a ele, posteriores, importantes no século XVIII e XIX, e até mesmo na nossa época. Bom, então, peço a vocês que confiram. Nós ali falamos, na primeira parte, de alguns aspectos, alguns simbolismos do martinismo. Na segunda parte, alguns pensamentos que eu considerei importantes, iniciais, sobre o Jacobo M., como o livro A Chave e As Confissões. E, com isso, nós trazemos uma proposta de apresentação. Não existem muitas obras no Brasil sobre São Martão e o martinismo, e esta é uma delas. Espero que vocês possam conferir em nossas redes sociais e que gostem. Um forte abraço, saudações arcanas e até a próxima!